Estamos de volta com mais um rolê de Legend of Mana, eu tô aqui, eu tô indo. A missão que eu devo fazer agora, ela ainda é dentro da minha casa, né? Pera, é por aqui? Ah, na verdade eu vou primeiro aproveitar e checar e ver se o bichinho aqui tá... Não sei se ele já virou bicho ou não. Não, ainda é ovo. Tudo bem, tudo bem. Demora mais tempo então pra ele coisar. Se você quiser achar um ovo rápido, é só você, tipo, ir pro mapa e ficar andando. Eu acho que é pra cá o caminho que eu tenho que ir. Bem, lembra que aquele gaios falou pra mim, ele falou tipo, cara... Eita... Negócio da mano, não sei o que é Orchard não. Mas enfim, ele falou, tem uma árvore... É, muito antiga na sua casa. No quintal da sua casa. É, e você deveria falar com ela. Pois ela vai te ajudar muito. Cara, esses bichos... Tem um capeta, é? Ah, eles ficam paralisando, que merda! Ah, agora vai todo mundo coçar. Opa, nem todo mundo. Tem um número de Big Seed, Long Seed... É, eita, eita, o que tá acontecendo? Ah, meu Deus! Que carinha fofa! Oh, eu consigo sentir isso! A energia da mana está fluindo por mim. É você quem trouxe-me a benção da mana. Muito obrigado, muito obrigado novinha. Novinha. É... Vou começar primeiro. Nós, as plantas, pegamos a energia da mana, do fad e eu, para fazer o ar. Plantas circulam o flow da mana. Nós puxamos a mana pelas sementes, então elas podem crescer. Se você tem alguma semente, me deixe ficar com elas. Em alguns dias, eu... Deveria te entregar a fruta. Ah, ok, vou dar a fruta. Vou dar a semente. Big Seed? Vou dar Big Seed. Vou dar Big Seed. Essas são boas sementes. Volte em alguns dias para conseguir a fruta. Olha mais isso aqui. Ah, é aqui que pega a fruta. Pera, mas é só isso a missão? Então, eu preciso esperar alguns dias para essa semente aí nascer. Então, eu preciso ir no mapa mundial aqui e andar um pouquinho. Dá uma bela caminhada, né? Então, eu vou aqui para o Long Highway. Aí, eu vou para Domino. Aí, depois de Domino, eu vou para o Long Highway. Eu não sei quanto tempo eu tenho que esperar, não. Mas, se eu não me engano, cada vez que eu troco de um lugar para o outro, passa um dia. Eu acho que já deve ter crescido, né? Não sei. E assim que eu terminar isso aqui, também já vai ter mais lá do corre lá do... O negócio... Qual o nome daquele bicho? Do ovo lá que eu tenho. Aí, eu venho aqui... Aqui? Tá pontuando a mão, né? É. Acho que é mais tempo, então. Eu vou ver aqui se o bicho nasceu. Nasceu... Ah, um chocobo! Que lindo! O nome dele vai ser... Mediocrino. A verdade é ser mediocrino, mas não coube o... Eu vou aqui pegar o chocobo e começar a andar com ele. Infelizmente, não dá pra montar nele. Mas, ele... Me ajuda a dar dano, essas coisas assim. Porra, deu um espirro agora. Eu falei, prendendo. Aí, sabe aqueles espirros que fazem o corpo inteiro? Nossa Senhora do Céu! Muito ruim! Ah, caceta! É, esse é um ócio da idade, né, cara? Chega aos 24 anos, a cabadaço! Ah, tá aqui ainda não? Que isso? Que merda? Isso aqui é uma fruta? Eu tenho que falar com ele? Ou essa... Não, ué! Ah! É só vir aqui e pegar! Ah! Aí, eu boto ali, né? Ah! Então, era isso fazer. Agora, faz mais sentido. Então, é isso. Agora, eu vou voltar ali na... No cactuzinho, né? Pra... Xeretar. Ô, desgraça! Por que saiu de casa? O dia que eu saiu de casa, minha mãe me disse... O dia que eu saiu de casa, minha mãe me disse... Me deu bem cá... Me puxar pelos cabelos... Tá, cadê o cactito? E o cacto? Vou começar com ele... Trente! Aí, eu desço... Aí, ele vai fazer a fofoquinha dele ali na planta. E agora sim, posso finalizar o vídeo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau!